Chegou a hora de ver o que foi notícia no Jornal TV Sul, no nosso Resumo da Semana. Na segunda-feira, chamamos a atenção para o perigo deste cruzamento no bairro Morada do Sol. Um homem de 34 anos quebrou a perna deste acidente. Ele descia a rua João de Senzi nesta moto e, segundo os policiais, não respeitou a placa de parada obrigatória, sendo então atingido pelo veículo Paraty, que seguia na rua Professora Maria Dolores Fará. Moradores do bairro Morada do Sol pedem a instalação de redutores de velocidade no cruzamento para evitar acidentes, que estão acontecendo cada vez com maior frequência. Na terça-feira, o destaque foi para a autorização de início das obras de reformulação do trevo da Vime, em Guaxupé. Durante reunião na sede da AMOG, o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, o senhor Carlos Melles, acompanhado do diretor-geral do DER de Minas Gerais, mostrou o documento de autorização do início da obra. Foi autorizada também a reformulação do trevo da destilaria Alvorada, em Guaranésia. As obras devem ser iniciadas em até 15 dias. O investimento é superior a R$ 4 milhões. Na quarta-feira, chamamos a atenção para o uso de agrotóxicos na produção agrícola nacional. Uma pesquisa recente mostra que o brasileiro consome até 5 kg de agrotóxicos por ano. Mas há quem procure trabalhar sem o uso de agrotóxicos. Este agricultor de Guaxupé, por exemplo, conta apenas com a irrigação, o adubo e o trato com a terra. Segundo a engenheira agrônoma do Instituto Mineiro de Agropecuária, em Guaxupé, apenas três estabelecimentos estão autorizados a comercializarem agrotóxicos e defensivos agrícolas. A fiscalização desse comércio também é feita pelo IMA. Na quinta-feira, mostramos a reforma que está sendo realizada no Lar São Vicente de Paula, em Guaxupé. As obras foram uma exigência da Anvisa para renovar o alvará de funcionamento do lar. Um dos pavilhões masculinos já está pronto. Todos os seis dormitórios do Lar São Vicente de Paula serão reformados até julho do ano que vem. De acordo com o administrador, os pavilhões foram construídos há 26 anos e, até então, nunca tinham passado por reforma. Além da melhoria nos quartos, os banheiros também foram ampliados para atender as necessidades dos idosos que usam cadeira de rodas. Uma rampa de acesso também foi construída. Ontem, o destaque foi para a inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas em Guaxupé. O centro leva o nome do doutor Silvio Ribeiro do Vale, médico guaxupiano que faleceu no ano passado. Familiares do homenageado acompanharam emocionados a solenidade de inauguração do centro. O prédio fica localizado à rua Barão de Guaxupé. E hoje a matéria de destaque foi sobre as obras da reforma da Praça da Santa Cruz e da Praça da Rodoviária. Mais de R$ 330 mil foram investidos. Alguns aparelhos de academia ao ar livre foram instalados. E, embora a praça já tenha sido inaugurada, pedreiros ainda trabalham no local. Já no bairro Santa Cruz, os moradores ainda se perguntam sobre quanto tempo irá durar a obra de reforma da praça. No local, os gastos são superiores a R$ 244 mil. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, as reformas das praças devem ser concluídas até o mês de julho.